Bem-vindo ao Mesh Responde, o canal para você tirar suas dúvidas de projetos de subestação, estudos de proteção, montagem de subestação e qualquer outra dúvida que você tiver sobre sistemas elétricos. Pergunta de Gui de Castro. Na aquisição dos transformadores a seco precisa ser considerado apenas os fornecedores homologados e pré-homologados pela CEMIG? Não, a padronização da CEMIG é o seguinte, ela já tem que os transformadores têm que ser ensaiados em laboratórios credenciados. Normalmente a maioria dos fabricantes já tem os laboratórios credenciados, muitos deles juntos ao Inmetro. Então não pode ser qualquer fabricante, desde que ele tenha uma dessas certificações. Pergunta de Renato Elias. Quando usar e como especificar reator de aterramento para usina fotovoltaica? Bom, você vai sempre utilizar reator ou transformador de aterramento quando o transformador do lado de média tensão estiver ligado em triângulo. Nesse caso não existe uma referência para a terra, você vai ter que colocar o reator ou transformador de aterramento para poder criar essa referência. Com referência à informação de como dimensionar, normalmente já existem valores padronizados de acordo com a potência. Na ND 5.31 da CEMIG, lá já existe uma relação falando potência de transformador e potência de reator, ou potência de transformador e potência de transformador de aterramento. Então uma relação bem direta. Este foi o nosso Mestre Responde de hoje. Siga a gente nas nossas redes sociais, faça suas perguntas e eu te aguardo no nosso próximo encontro.